Pois é, Márcio Barney, começou hoje, dia 8, o Mundo Senai, que é um evento gratuito promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima quinta-feira, dia 10, os candidatos poderão participar de vários eventos online, inclusive até visitas guiadas também nas sedes do Senai em todo o país. Além disso, os participantes poderão participar também da Feira de Talentos com Tratme Virtual, onde eles terão contato com vagas para emprego, para quem já tem alguma formação, estágio para quem está estudando e também para o programa Jovem Aprendiz nas diferentes áreas de formação. Então, só reforçando, se você quiser mudar de área ou aprender uma nova profissão ou está em busca de alguma vaga na sua área de atuação, o Senai está aí com as vagas abertas para 6 mil oportunidades de emprego. Até a próxima quinta-feira.